Mais uma vez a UniNovaFAP fazendo um diferencial para os seus alunos e para os seus convidados. Nesse momento a professora Luzia Pacheco se apresenta aqui fazendo uma palestra falando de crise. A crise que ela fala não é a crise política, mas sim a crise econômica. Ela é professora da Fundação Getúlio Vaga e a partir de agora junto comigo você vai conferir essa palestra e algumas entrevistas interessantíssimas. A proposta que eu fiz ao professor Sávio foi de nós discutirmos o impacto dos problemas econômicos no país para os mercados de trabalho. Não só o mercado de trabalho como desemprego, mas o que as empresas têm sentido frente a isso e o que isso de alguma forma vai influenciar na ausência de espaço de trabalho para os profissionais. Então eu vou fazer uma correlação dessas questões e o que um profissional hoje, um gestor dentro de uma empresa, qualificado, capacitado, pode fazer para fazer manutenção dos seus talentos dentro da organização. Estamos abrindo mais uma turma de MBA da Fundação Getúlio Vargas e como sempre convidamos o professor para vir fazer uma palestra aberta à comunidade e aos alunos. E nada mais interessante do que o tema que ele irá abordar que é justamente gestão e liderança de equipes em momentos de crise. E a professora Luzia nos atendeu prontamente, está conosco, irá conversar um pouco com os participantes sobre esse tema de grande importância. Você gerenciar, você trabalhar com equipes, liderança de equipes em qualquer situação é importante, em qualquer contexto. E muito especialmente no contexto atual, para que possamos superar as adversidades. Professor, fala para a gente desse momento que o Brasil vivencia, o senhor está aqui para essa palestra e também dessa parceria com a Uni Nova FAP. Sim, claro. Obrigado, é um prazer estar aqui. O momento é difícil, né? A gente vai viver aí o impeachment, a votação do impeachment, então a gente não sabe como vai ser o país a partir de segunda-feira. Então é muito difícil falar de prognóstico, né? Mas o bom é que a gente está aqui para falar de educação, independente do que acontecer, a educação é a solução para os problemas do país. E nisso, essa parceria da Fundação Getúlio Vargas com a Nova FAP, ela é muito boa. Nós estamos juntos há mais de 10 anos e essa parceria, ela se estende desde a graduação até a pós-graduação. Então, tanto a Faculdade de Administração aqui da Nova FAP tem o selo de qualidade da Fundação Getúlio Vargas e nós também temos aqui os nossos cursos de pós-graduação, que é uma oportunidade muito interessante para a região e também para a Fundação, cuja visão é de poder estar em todos os estados do país e nós estamos em 26 deles. Nós vivemos num momento de crise, onde o empresário não tem mais o direito de errar, você tem que acertar e acertar, porque senão você é eliminado do mercado. Então, assim, a gente está aqui em busca de qualificação para que a gente possa levar para a nossa empresa e produzir cada vez mais e melhorar os nossos lucros e atender melhor a nossa clientela. Esse curso tem uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas e essa parceria nos dá esse privilégio de ter sempre professores renomados do Brasil inteiro, nos visitando e dando a oportunidade dos nossos alunos trabalharem com os temas emergentes aí da área de gestão. Isso faz a diferença. Isso faz toda a diferença. Não é à toa que nós somos um dos melhores cursos de administração no Brasil. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 1.500 cursos e nós estamos aí na 29ª posição. No Piauí, nós somos o primeiro lugar. Só nós temos nota 5 no MEC, entre todas as faculdades particulares e as públicas. Música 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 Música